Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas com o Rei Leão do Brasil. O Fortaleza Esporte Clube anuncia o lateral direito Breno Ricardo, ex-flamengo, para a categoria Sub-20. O atleta chega com um novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Tem movimentação também no nosso futebol feminino. O Fortaleza anuncia a renovação de contrato da volante Jaque, natural de Chapecó, Santa Catarina. A atleta chegou ao tricolor de aço em 2021 e na última temporada disputou o Campeonato Brasileiro A2 e o Campeonato Estadual. Atuais campeã sul-americano de basquete em cadeiras de rodas, a seleção brasileira feminina divulgou sua convocação para o período de treinos. Com quatro jogadoras convocadas e o técnico da equipe assumindo a função de auxiliar técnico, o Fortaleza Esporte Clube terá cinco representantes no período de treinamento que acontecerá de 15 a 21 de maio. Com um gol no empate em 1x1 contra a equipe piauiense, Pikachu é o artilheiro isolado do Fortaleza em 2022 com quatro gols. Fortaleza, Cuiabá, Grêmio e Goiás têm interesse na contratação do lateral Marcinho, de 25 anos, que está fora dos planos do Atlético Paranaense. A Federação Cearense de Futebol emitiu nota oficial confirmando a realização de Ferroviário e Fortaleza, marcado para terça, dia 8, pela semifinal do Campeonato Cearense. Mesmo sem a decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a entidade entrou com recurso no órgão contra a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva, que suspendeu a competição estadual. Vamos todos à arena! Hoje tem a primeira partida da semifinal Ferroviário e Fortaleza, às 21h30. É o Leão firme em busca do Tetra Estadual. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão! 8h999 7h30 Enque匙 A CNR 500